Estamos em uma caverna no Minecraft, mas hoje a gente tem a Lucky Block Astral para nos ajudar a escapar daqui. Será que a gente consegue escapar desse buraco sem morrer? Vamos tentar esse desafio, então já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no meu canal e ativa o sininho. E olha, a cada 10 segundos eu vou ganhando uma Lucky Block nova, ou seja, dá pra gente ficar abrindo igual maluco. Pera, temos aqui já uma estrutura, será que isso pode nos ajudar muito? Ah não, eu pensei que poderia, tá, vamos testar isso daqui. Tem alguma alavanca ou algo do tipo aqui em cima? Deixa eu ver, será que isso vai funcionar? Vamos ligar. Não, isso não vai funcionar não, porque deveria jogar o carrinho lá pra cima. Beleza, vamos quebrar mais uma. Não, picaretas gigantes, corre, socorro, socorro. Elas estão aqui, não, e elas são muito fortes. Sai! Ai, cara, deu ruim. Já deu ruim. Elas estão aqui, e tipo assim, o meu spawn point é aqui embaixo também. Não, galera, isso não vai dar certo. Temos que ser espertos. Ai, vai, 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 abre mais uma. Vai, abre mais, abre mais. Por favor, rápido. Não, cara, isso aqui vai dar muito ruim. Eu preciso ser muito rápido para conseguir algum item bom. E tentar derrotar esse monstro. Cara, esse daqui, esse bob, ele é muito forte. Eu acho que é um dos bobs mais fortes que eu já vi de todos os tempos. Vamos, rápido, rápido, sai, sai. Ah, olha esses bichos feiosos, já sei. Posso derrotar ele com a pá? Toma, toma, toma. É, galera, não tem jeito. Vamos ter que colocar dificuldade zero, e aí a gente põe dificuldade um novamente. Porque senão, a gente nunca vai sair do lugar, né? Vamos abrir mais uma. Deixa eu ver. Nada de bom. E aqui, ah, não tem mais alguns monstros. Por quê? Que eles não foram embora? Tá, deixa eu tirar ele de novo. Coloca dificuldade um. Cara, esses bichos assim, que tem essas ferramentas invisíveis, cara, eles são muito fortes. Eu nunca vi isso. Eles têm uma força gigantesca. Olha, uma coisa boa. A gente tem o mapa, e aqui tem terra, cara. Ou seja, a gente consegue chegar em um nível um pouco mais alto da nossa caverna. Beleza, vamos subir aqui. Ó, galera, e também você que já tá vendo, faz o seguinte. Comenta agora, Rubinho, um milhão, cara. Comenta aí que você ajuda esse vídeo a ir para mais pessoas, beleza? E ajuda o canal a chegar logo num milhão de inscritos. Então, vamos continuar. Vamos abrir. Aqui veio... Blocão de diamante. Beleza, blocão de diamante. E aqui a gente tem... Cara, a gente tem uma coisa muito estranha. Pera, será que isso aqui funciona? Vamos testar? Vai, vai, boa. Não, isso aqui não funciona. Vai, beleza. Temos agora um guarda, né, que é o nosso golem de neve. Temos aqui o quê? Ai, socorro! Socorro, guarda, golem de neve! Me ajuda! Ai, cara, deu ruim. Tem dois zumbis ali em cima. Isso não vai dar nada bom. Eu vou até tirar eles já, porque senão vai dar muito ruim. Ia ficar uma barulheira e eles iam me derrotar toda hora também, de novo, né? Então, vamos lá. Vamos abrir mais essa. Olha, veio um coelhinho, beleza? Aqui a gente tem... Temos coisas para ir para o The End. Tá, não é uma boa estratégia, eu acho, ir para o The End, né, galera? Porque senão a gente vai para lá e não tem nem como sair. Olha, abriu um buraco aqui em cima. Beleza. Aqui a gente tem gatinhos fofinhos, temos madeira. Beleza. Madeira é muito importante. Por que, ruim, que madeira é tão importante assim? Porque a gente pode pegar ela, fazer crafting table e gravetos. Exatamente isso que você ouviu. Crafting table e gravetos. Aí a gente vem com a nossa madeirinha e já coloca aqui. Podemos fazer uma picareta de madeira. Pegar três pedrinhas aqui, ó. Vamos pegar uma, duas, três pedras. E assim a gente já pode fazer a picareta de pedra. Beleza. Picaretinha de pedra. Maravilha. Joga isso aqui fora. Será que eu quebro o diamante com ela? Eu acho que não. Então eu não vou nem testar quebrar o diamante com ela. Então vamos continuar quebrando as Lucky Blocks. Uma, duas... Que isso? Não! 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 Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui, seu bicho feio! Sai! Toma! Consegui derrotar esse bicho! Tá, vamos pegar essa espada dele. Olha, ele dropou a espada. Cadê? 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 Dropa a espada pra mim! Tá, é muito difícil pegar. Ah, não. Era um arco. É um arco isso aqui? Não, é uma espada. Boa, beleza. Temos a espada dele. Agora temos aqui mais um pouco de Lucky Block. Não. Que isso? Olha! Bugou o negócio! Bugou tudo. Que estranho! Tá, vamos quebrar aqui pra cima. Beleza! Ai! Veneno! Isso aqui é de veneno. Tá, beleza. Quebra, quebra. Esse daqui é um arco e flecha. Uh! Veio agora uma espada novinha, cara. Aí sim, hein? Beleza. Veio uma espada novinha. Eu acho que se a gente pegar essa flecha, cara, eu consigo... Olha que da hora! É uma espada, arco e flecha. Que épico, galera. Que épico. Beleza. Temos que tentar sair daqui de dentro. Então, vamos quebrar isso aqui. Vamos sair ali pra fora, né? E galera, sério. Olha isso! Já se passaram cinco minutos e a gente nem deu chance de sair daqui. Mas, eu espero que agora comece a melhorar um pouco as coisas, né? Porque, ó... Viu aqui um beacon. Beleza? Vamos começar a abrir aqui em cima. Explodiu! Tá, isso foi bom. Isso foi muito bom. E explosão sempre é bom. Porque a gente consegue chegar um pouco mais alto, né? Beleza. Vamos quebrar mais uma aqui em cima. Gatinhos. Aqui eu tenho uma prisão, né? Beleza. Maravilha. Essa prisão aqui pode me ajudar muito também. Porque ela vai fazer com que a gente consiga ir mais pra cima, né? E olha só. Parece, cara. Parece que tem alguma coisa aqui, galera. Parece que tem uma caverna. Alguma coisa do tipo aqui, ó. Porque, ó... Que estranho. Tem pedras diferentes. Tá, mas não tem nada aqui, né? Praticamente. Não, 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 não. Não. Esses bichos não. Esses bichos não. Toma, 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 toma. Ah, não. Eu fui derrotado de novo. Cara, isso tá complicado. Eu acho que essa é a Lucky Block mais difícil que a gente já tentou sobreviver aqui, galera. De verdade. Com toda certeza é a mais difícil de todas. Cara, que que é isso? Quase impossível sair desse buraco. O bom, que agora eu acabei de achar aqui, né? Um pouco de ferro. Que eu não tinha visto antes aqui. Mas a gente perdeu o nosso diamante, né, galera? Olha, temos aqui água. Água, não sei se vai funcionar pra alguma coisa. Então, já bora sair desse buraco aqui. Vamos pra cima. Pula. Pula, maravilha. Aqui temos mais uma armadilha, né? Temos mais uma armadilha. Vamos abrir o Lucky Block. Que nem doido. Abre o Lucky Block, que nem doido. Vai aqui, beleza? Veio mais um poço. Eu gosto quando vem essas armadilhas aqui, porque elas acabam meio que colocando a gente mais pra cima, né? Não! O bicho tá aqui ainda. Toma. Derrotei ele agora facinho, facinho. Vamos pegar também aqui essa armadura dele, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Beleza? Temos a botinha que eu já tenho. O peitoral. Olha que da hora. Vamos nessa, vamos nessa. Vamos quebrar aqui, ó. Toda essa Gravel aqui com a nossa Super Pack. Eu acho que é o melhor item que a gente tem até agora, né, galera? É o melhor item por enquanto que a gente tem. Então, quebra tudo aqui. Maravilha. E vamos abrir mais Lucky Block. Uma, duas, três. Explodiu. Tá, explodiu, explodiu. Quatro. Cuidado. Meteoros. Não! Literalmente veio um meteoro ali no meio. Ele poderia ter vindo um pouco mais alto, né, cara? Se esse meteoro tivesse vindo mais alto, ele ia explodir tudo. Vamos subir aqui e ver qual foi o estrago desse meteoro. E olha só, o meteoro já tá aqui na frente. Vamos ver o que ele causou aqui, cara. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Sobe e... Nossa! O meteoro explodiu. Foi tudo. O bom que a gente tem agora aqui uma passagem com lava. Maravilha. Só não podemos cair na lava, que tá tudo tranquilo. E já vamos pra cima. Sai daqui, gatinho. Desculpa. Vamos pular aqui. Pera. Quebra isso. Maravilha. Tá. Aqui é um lugar que a gente pode sair. Na verdade, é melhor a gente ir até pra cima. Olha, que da hora. Dá pra ir pra cima. Então, joga o enderpew ali. Ai. Pô, consegui, consegui. Maravilha. Ai, gatinho. Desculpa, desculpa. Beleza, galera. Estamos bem mais evoluídos, né? É só a gente tentar subir agora. Vamos ver pra que lado que tem alguma subida. Eu vou dar até spawn point aqui nessa parte de cima. E vamos, cara. A gente tem pouco tempo agora pra conseguir subir, né? Eu espero que seja a nossa vitória agora. Vamos jogar isso aqui. Rápido. Beleza? Vai. Vem explosão. Por favor. Por favor. Explode tudo. Explode o mapa inteiro. Ó. Vamos ver se a gente tá muito longe. Galera, eu tô no 46 aqui. Será que agora vai dar certo? Vamos lá. Vai. Quebrando. Ah, cara. Eu tô na camada 46 ainda. Isso que é o ruim, né, galera? Isso que é o ruim. Sobe, sobe, sobe. Coloca no aqui, bloque. E quebra. Coloca no aqui, bloque. Quebra. Vai. Olha, veio um graveto que não é nada bom. Deixa eu ver. Graveto de knockback. Aqui a gente tem... Uma picareta, galera. Eu não acredito. Pera. Ah, mas é de madeira. Não, eu não acredito. Picareta de madeira. Pra que que você veio? Cara, eu já tenho picareta de madeira. Beleza. Sobe mais um pouco. Perfeito. Coloca no aqui, bloque tudo aqui embaixo, ó. Que a gente consegue quebrar. Ai. Tem um cavalinho. Coitado do cavalinho. Coitado do cavalinho, cara. Não conseguiu quebrar pra ajudar ele. Não, o cavalinho. Desculpa. Tá. Ah. Que isso? Fui derrotado. Beleza. Já estamos aqui no topo de novo. Cuidado, meteoro. Ai. O meteoro caiu. Tá. O meteoro caiu. E algo aconteceu. Beleza. Eu acho, galera, que a gente chegou. Eu acho que a gente chegou. Deixa eu ver. Vai. Não. Não. Por favor. Por favor. Chegamos. Finalmente. Conseguimos escapar de dentro da caverna. Cara, esse aqui foi um dos desafios mais difíceis que eu já participei com a LockBlock Astral. Porque ela não veio nenhuma picareta boa. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Falou. E também, olha só, clique em um dos dois vídeos que estão aí no canto. Tchau. 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 Tchau.